Encontramos em São Paulo, Mateus. Um menino que é tão louco por matemática, que só para praticar, resolviu dar aulas na rua. Oi, tudo bem? Eu sou o Mateus. Oi, pessoal da TV Pia. Então, vem aqui conhecer minha casa. Vou abrir aqui pra vocês entrarem. Isso, é aqui que eu moro. Geralmente eu trago o meu colega pra brincar de xadrez, de carrinho. Eu assisto TV, DVD, escuto som. Minha mãe faz um lanche de vez em quando. Ah, eu levo a minha rotina normal, né? De manhã, geralmente a gente vai de manhã ou de tarde pra lá pro Viaduto do Chá, o 15 de novembro. Dar as minhas aulas, entendeu? Eu gosto de ensinar, gosto de passar o que eu sei pras pessoas. Meu tio é matemático, ele desenvolveu as técnicas da matemática. É um jeito mais fácil, um jeito mais simples. E as pessoas acabam gostando, rindo. E é bom passar isso pras pessoas. Eu comecei a aprender a matemática com sete anos. Aí depois que eu fui pegando o jeito, gostando, tô indo nas ruas dando aula de matemática. Olha, eu levo aqui, ó, a caixa de som, o apagador e pincel. E eu gosto, né? Comecei a gostar da matemática. As pessoas também têm que gostar da matemática pra aprender. O professor, ele falava assim, você precisa saber o porquê da raiz quadrada, o porquê da equação, o porquê de tudo. Eu não sei se eu vou ser professor ou fazer engenharia, eu acho que eu vou fazer engenharia. Ah, matemática é um estudo, conhecimento, arte de contas. Eu acho que é isso. Eu todo dia treino um pouco a matemática, meia hora, uma hora, mais ou menos. E também eu tenho o meu tempo pra brincar, né? Vamos lá. Minha mãe tem uma velha frase, né? Que ela sempre fala pra mim, se eu ensinar pras pessoas, eu aprendo duas vezes. Ah, eu me sinto que eu tô passando o que eu sei pras pessoas. Que tem pessoas que têm dificuldade, tem crianças que têm dificuldade. Pra pessoa ter facilidade, ela tem que exercitar, né? A mente. Que nem a gente faz com o corpo, tipo, jogar bola. Não tô falando que eu vou jogar bola com a mente. Eu também nunca tentei, né? Será que dá certo? Pois eu tento. Pra ser um bom professor aqui na rua, a pessoa que não sabe, você tem que pegar ela, trazer no canto, ensinar. Tem gente que tem dificuldade na soma. A soma aqui é uma das... é a mais fácil, né? Tem aquelas pessoas que ficam assim, ó, prestando atenção, com o braço cruzado, olhando. Aí também tem aquelas pessoas que ficam assim, né? Aí eu falo, presta atenção, ó. Aí. Aí não dá, né? Aí vê uma moça bonita e fica olhando. Ó, vou dar uma dica de divisão por cinco. Presta atenção. Ó, coloquei o número aqui, certo? Essa dica só dá por cinco. Você vai dobrar esse número. Dobro de quatro, oito. Dobro de nove, dezoito. Vai um. Dobro de oito, dezesseis. Com mais um, dezessete. Vai um. Dobro de cinco, dez. Com mais um, onze. Pula uma casa na direita, com esquerda e com a vírgula. Tá respondido. Pessoal da TV Piá, agora vou me despedir, né, de vocês. É triste, né? Mas tá na hora, né? Então, tchau. Entendeu? Tchau.